Olá, boa tarde. O presidente Michel Temer está desde ontem na Guatemala, o país da América Central cedia a cúpula ibero-americana. Os chefes de Estado vão discutir formas de alcançar o desenvolvimento sustentável com ganhos para a economia, a sociedade e o meio ambiente. O presidente Michel Temer chegou a Guatemala nesta quinta-feira acompanhado do ministro da Justiça Torquato Jardim e de Minas e Energia, Moreira Franco. Ao desembarcar, foi saudado pela guarda de honra. Depois de chegar em La Antigua, Temer seguiu para o primeiro compromisso do dia. Se reuniu com o rei da Espanha, Felipe VI. Depois, foi a vez de um encontro com o presidente de Andorra, Antony Marti Petit. Temer está na Guatemala para participar da cúpula ibero-americana. 22 países participam deste encontro, Portugal, Espanha e Andorra da Península Ibérica e 19 países da América Latina. Os chefes de Estado vão discutir formas de alcançar um desenvolvimento mais sustentável com ganhos para o meio ambiente, a economia e a sociedade. No fim do dia, o presidente Michel Temer deve se reunir com o presidente da Guatemala, Jimmy Morales. Eles devem assinar acordos de cooperação. Depois, Temer retorna ao Brasil. Os chefes de Estado e de governo dos 22 países se reúnem para discutir propostas de cooperação. A intenção é fortalecer os laços e dar andamento a projetos em comum. É o que explica o embaixador do Brasil na Guatemala, João Luiz Pereira Pinto. É uma ocasião de discutir assuntos de interesse comum. É um momento que as nossas heranças comuns podem ser um aglutinador. E, no caso da Ibéria americana, tem um componente de cooperação técnica e cultural extremamente importante. O Brasil é conhecido na América Latina por ser um país de procurar consensos, procurar conciliações, procurar soluções equilibradas. Então, sempre a voz do Brasil pesa, mesmo que não esteja diretamente envolvido. Muitas vezes nos pedem conselhos. E nós somos bons de aconselhar. Outras informações sobre a viagem do presidente Temer a Guatemala ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.